A CIDADE NO BRASILEIRO Eu entrego o relatório ainda esta tarde, senhor. Espere um pouco, Maxwell. Sim, senhor. Ele está aqui mesmo, mas pode falar. Obrigado. Eu soube que aconteceu um pequeno incidente com dois brasileiros. Quem lhe disse isso? Não é da sua conta. Eu disse que não queria problemas. O seu trabalho é não deixar que isso aconteça. Está claro? Sou pago para evitar esses problemas. Vou cuidar disso. Eu acho bom. Sim, senhor. E aí, gatinha? Vamos dar uma bola? Agora que a gente já dançou com todas as gatinhas que tinha nesta cidade, eu quero uma boa cama. É isso aí. Olha lá. Lampada.